Já teve aquele sonho de entrar em uma loja de marca da Puma, da Nike, da Adidas e pegar tudo que você puder de roupa? Já sonhou em ser patrocinado por alguma dessas marcas? É sobre isso que nós vamos falar hoje aqui no canal Categorias de Base. Já estamos de volta para responder mais um vídeo de você que tem participado do canal Categorias de Base. Você que não mandou pergunta e não tem alguma dúvida, pode estar mandando que eu vou responder para você também aqui, beleza? E estou soltando, essa semana eu vou soltar vídeo direto, duas, três vezes por dia, responder o máximo de perguntas que eu tenho, uma porção de perguntas para eu responder aqui e vou estar respondendo, tá bom? Para você que é jogador e também quer divulgar o seu material, pode entrar em contato comigo através do e-mail categoriasdebase2019.com, categoriasdebase2019.com, mandar o teu vídeo, nós vamos selecionar e vamos estar colocando aqui no canal para estar divulgando também. Você que não é inscrito, já se inscreve aqui no canal, dá aquela curtida, você que é inscrito, brigadão, ajuda a compartilhar, manda os vídeos para os grupos de WhatsApp, grupo de Facebook, que você vai me ajudar muito, beleza? Então, curte aí, cara, se inscreve aí se o vídeo está sendo bom para você, se inscreve que eu tenho várias dicas aqui, tem vários vídeos aqui no canal que você pode procurar que vai tirar as tuas dúvidas. Bom, vamos lá, estou com uma pergunta aqui, a pessoa que mandou a pergunta é Maria do Carmo Brito, não sei se foi a mãe de algum atleta ou se é o atleta usando ali a conta do YouTube da mãe dele, mas o importante é que a resposta venha e ele seja esclarecido para ele. Bom, a pergunta é a seguinte, como ser patrocinado? Acho que esse é o sonho de muitos garotos, né? Ter um patrocínio de poder entrar na loja lá e cantar aquele monte de roupa, de tênis, de blusa, de calça, de meia, de cueca, de boné, de tudo que você vê pela frente, né? Seja qual for a marca, seja Adidas, Nike, Puma, seja Umbro, seja Peno, seja lá qual for, cara, ser patrocinado é excelente. Eu conheço alguns garotos patrocinados, de vez em quando eles postam no status deles lá, chegando com aquele monte de roupa, ou às vezes a própria marca manda para eles roupa, né? Então a gente acompanha mais ou menos como é que é. E é uma experiência muito boa, né? Porque, poxa, é um reconhecimento do seu trabalho, você poder ir lá na loja, né? E, poxa, você tem uma cota aqui para pegar 10 pares de tênis, você pode pegar 10 blusas, você pode pegar 10 calças, pode pegar 10 bermudas, né? Aí você pega a roupa para você, pega para a família, quando é no fim de semana, sei lá, todo mundo na família, todo mundo de mão dada, todo mundo de Adidas, parecendo a família Margarina, né? É igual o Rodrigo Faro, quando ele coloca lá o Rodrigo Falso, o Rodrigo Falso, aquele cara da Rede Record lá, nossa, aquele cara é insuportável, o cara parece que ele é perfeito, né? E aí vai ficar todo mundo, igual a família dele quando saiu no comercial, todo mundo perfeitinho, bonitinho de roupa assim, né? Que maravilha, que bom que fosse assim. Então, como é que você faz para conseguir esse patrocínio, né? Para sair todo mundo de mão dada, todo mundo patrocinado com as roupas da Adidas ou da Nike? É simples, é só você estar jogando em um clube e estar voando e chamar as atenções para você. Só isso daí, você não precisa de mais nada, né? Primeiro, você tem que entrar em um clube. Primeiro, você tem que jogar muito a bola, tem que estar muito bom, jogando muito bem, tem que estar voando. Aí você vai para um clube, geralmente você não vai para um clube grande logo no começo. Ó, atleta de clube pequeno, cara, dificilmente consegue patrocínio. Dificilmente atleta de clube pequeno consegue patrocínio. É bem mais difícil. Os que estão nos clubes grandes, é muito mais fácil, porque ali tem a própria mídia, né? Que está ali o tempo inteiro em cima daquele clube, né? Os canais de televisão, os comerciais e os programas ali de futebol estão sempre gravando, as redes, as mídias sociais estão sempre ali. Então, como eles estão com os holofotes em cima deles, os clubes grandes, é mais fácil quem está em um clube grande arrumar um patrocínio. Mas não é só porque você está em um clube grande que você vai arrumar um patrocínio. Você tem que estar se destacando, você tem que estar muito bem, tem que estar voando lá para que isso aconteça. Por quê? Porque você, para entrar em um clube grande, primeiro você vai ter um empresário, né? Você não vai chegar em um clube grande assim, vai ficar solto lá. Mesmo que você entre a partir de uma indicação de um olheiro e tal, rapidinho um empresário vai te encontrar ali em algum jogo, né? Vai acabar procurando a tua família para poder fazer a gestão da tua carreira. Então, aí você vai conseguir uma empresa boa, um empresário bom. Geralmente as empresas boas têm contato com essas empresas de patrocínio, né? As empresas de material esportivo, de roupa esportiva em geral. E aí, quando você está bem, está jogando um campeonato paulista, por exemplo, um campeonato brasileiro sub-17, por exemplo, que você está jogando, você está bem, está se destacando, seu nome está sendo falado nos jogos, né? Campeonato sub-17, geralmente ele é televisionado, ele é veiculado através de televisão, né? Alguns canais fechados, alguns canais de internet, seu nome vai ficar sendo falado. O seu empresário vai até a Adidas, por exemplo, e vai dizer, ó, estou com um jogador assim, assim, está se destacando. Essas condições que a empresa vai oferecer para você um patrocínio ou um apoio, né? Algumas empresas pagam um valor por mês para o atleta e outras dão só a roupa, né? E aí, o que vai acontecer isso daí? Vão te dar um voucher lá, um vale, você vai lá pegar 10 mil de roupa, não sei exatamente quais são os critérios que eles usam, né? Mas vai pegar uma vez por ano, uma vez a cada seis meses. Vai dependendo da empresa do contrato, né? De como você vai estar se desempenhando, se desenvolvendo. Então, é isso daí. Tem que estar em um clube grande e tem que ter um empresário bom, né? Para conseguir isso daí. Dificilmente, aleatoriamente, você vai conseguir. Talvez um clube intermediário consiga. Com esse atleta de time intermediário também que tem, né? Patrocínio. Mas, geralmente, é em clube grande. Tem uns que dão sorte em clube intermediário. Tá isso daí. Quer patrocínio? Joga muito. Entre no clube bom. Tem um empresário bom. O empresário vai te levar até a empresa ou a empresa até você. E você vai ganhar um monte de roupa, beleza? Essa é a dica, essa é a resposta. Pode mandar sua pergunta aí. Se inscreve, curte e até o próximo vídeo. Forte abraço.